Olá rapaziada, eu sou o Nathanael, estou aqui com mais um vídeo hoje, mais um tutorialzinho, mais um vlog, tutorial com vocês aqui, beleza? Cabe de paraquedas aí, segue, inscreve, compartilha, que é o nosso tudo junto e misturado, beleza? Eu estou com a Start 160 aqui galera, e estava me preocupando com o vazamento, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó galera, ó, agora aqui eu já meio que dei uma limpada, entendeu? Mas se vocês verem aqui, ó, tá cheio de... ó, olha ali, ó, olha, ó, tá vendo? Então eu pensei o que? Ah, é vazamento na junta aqui do... da parte de cima do motor, essa daqui de baixo aqui, né? Galera, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, dá uma olhadinha aí, ó, tá? A tela vai ficar de lado para vocês aí, mas é tranquilo, só para vocês entenderem. Eu estou achando na realidade, cara, que o que está vazando aqui é essa tampa aqui, ó, porque, ó, percebe aqui, ó, 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 ó a nata aqui, ó. Eu acho que está vindo para cá, passando para essas duas e descendo aqui, ó, eu acho, né? Porque, ó aqui, meu dedo aqui, ó, se tu vir aqui e passar aqui, ó, aí, aqui, ó, ó, aí, ó o brilho do olho ali, aí, ó, dá até para ver o olho escorrendo. Ó aqui, aí, tá o quê? Tá pingando aqui, ó, maravilha, notícia boa. Aí, só de saber que não vai precisar abrir tudo, a parte de cima aqui, só para botar duas juntas, cara, aí. Então, galera, o que vocês vão precisar para fazer essa troca? Logicamente, a junta, aqui, ó, compra da Ronda, mano, essa genuína aí, ó, 18 pila, é 20, então, cadê? Eu tenho um desconto. E, cara, usa essa cola aqui, ó, mete silicone, não, mete a cola própria, tá? Essa daqui é da OrbVed, cara, 10 pila, ela já é própria para a motora, tá vendo aí, ó, para a junta. Então, é essencial tu colocar isso aqui, certo? Então, custou 10 pilinha, a junta, 18 pilinha, saiu 28. Aí, eu tenho mais isso aqui que eu vou trocar mais na frente, que é a pastilha do freio, só que isso aqui vai ficar para outro disco. Outro disco, outro vídeo, beleza? Beleza? Então, galera, você vai precisar desse aqui, da cola e da junta, ela é emborrachada, tá? E, sem demais, uma chavezinha Gedore 8, tá bom? E, um tiquinho de gasolina, não precisa ser muita coisa, só um tiquinho só, só para dar uma lambidinha nela ali, onde é que vai, para ficar limpinha, top. E, uma lixinha pode ser a base d'água mesmo, só que tu não vai botar água ou nada, tá? Mil e duzentas, para não ser uma coisa muito agressiva, que é só para dar uma baradinha ali e ficar, ó, show de bola. Acompanhe aí. A agulizada aqui não é difícil, você vai pegar uma chave L, eu costumo usar da Gedore, já vou falar porque é marca boa, tá? Não precisa tirar o óleo, tá? Não tem necessidade. E é bom usar, galera, um pincelzinho assim, ó, só que esse meio de detalhamento, eu não vou usar, né? Lógico. Entendeu? Ó, pode ser um pincelzinho assim para botar na gasolina ali e passar na peça, tá? Ó, pelando, 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 mas na prática essa bosta. Tá quente pra burro, pô. Ó, tem essa parte aqui, galera, ó, pega um pouco de gasolina aqui, ó, limpa bem essa parte aqui, ó, pode passar uma gasolina aí, tá? Não tem problema, limpa, aí você pega um paninho agora, beleza? Ó, tira todo o excesso que possa ter aqui de resíduo, contaminação na peça, tá? Você tira. É... Eu já fiz isso aqui, mas é pra vocês entenderem, ó. Você vai com a lixinha aqui, ó, ó, dá uma passadinha de lixo assim, ó, só pra tirar todo o resíduo. Ó, minha filha me deu um susto agora. Ó. O resíduo de cola, de repente, possa ter alguma coisa, ó, ela tem que tá limpa, limpa, ó. Ó, tá vendo como tá bem topo, ó? Ó, aqui nós já matou a chorada, limpou, certo? O que que nós vamos fazer agora? Com esse restinho de petróleo que tem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, galera, eu tive que botar aqui, ó, tá? Porque tá quente, eu tive que botar assim com a mão. Então eu vou pegar uma pecinha dessa daqui, que isso aqui não é uma ferramenta, uma gambes, ó, com a pontinha, até um garfo, tá? Você vai pegar aqui, ó. Ó, e vamos destacar essa peça aqui, ó, que é essa daqui que tá com B, ó. Deixa eu distinguir uma de outra pra vocês, só pra vocês terem uma noção aqui como tava fina, galera. Quer ver? Ó, dá ronda mesmo que eu montei pra vocês, tá? Eu não sei se vai dar pra vocês notar aí a diferença uma da outra, ó. Ó, bem amassada, bem fina lá. Então isso aqui é problema, tá? Isso aqui é lixo, isso aqui é lixo. O que que nós vamos fazer aqui agora, galera? Deixa o parafusinho do lado, tá? Pega a peça aí com alguma coisa pra você não se queimar aí, tá? E nós vamos efetuar a limpeza nesse edifício aqui, ó. Ó, resto de cola. Qualquer coisa, galera, que possa ter aí, ó. Vocês têm que estar removendo esse resíduo, tá? Ó, remove todo o resíduo. Tudo. Ó. Você vai agora na gasolina lá. Pega um pouquinho de gasolina aqui, ó. Pode passar na peça toda aqui, ó. Limpa bem, tá? Gasolina, gasolina. Vai meter álcool aqui. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha como vai saindo um resíduozinho aqui, ó. Ó. Ó, tá aqui preso, ó. Ó. Isso aqui não pode ficar, ó. Ó, esse resíduozinho aqui, isso aqui é de cola, tá? Não pode. Ó, galera, pausei pra não estender muito o vídeo, tá? Peça totalmente limpa. Repassei gasolina, acabei de limpar de novo. Não tem uma fagulha, tá? É... Vocês veem aqui, tá cheio de silicone aqui, ó. Cheio, tá? Agora vamos fazer o que, galera? Vamos pegar a peça aqui, tá? Vou colocar ela aqui no tapetezinho assim, pra vocês poderem ver, ó. Ó. Está abrindo aqui. Aqui é lixo, não tem mais nada. Tá bom? Aqui você abre. Você tem uma pontinha com um espetinho aqui, você só faz assim, ó. Pronto. Você já espreitou? Você não sabia, agora está sabendo, tá? Olha só, ô, grosso. Isso aqui vem... Tem que furar aqui, ó. Faz uma pequena fissurinha aqui. Agora sim. Olha lá. Certo? Agora vamos colocar aqui. O que nós vamos fazer? Pega na parte de trás aqui, ó. Não é pra socar cola, não, tá? Vamos preencher o tubo aqui. Vamos preencher ele. Ó, ele está preenchendo aqui, tá vendo aqui, ó? Ó, ó, ó. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, ó lá. Agora sim, ó. Saindo um pouquinho ali, você começa a colocar na peça. Agora você vai fazer o quê? Vai pegar ela e vai encaixar ela. Como eu estou fazendo aqui, ó. Ó. Se você quiser passar uma cola por cima também, o que é muito bom, tá, galera? Ó. Sem afobação. Ela não tem o desenho conforme a outra saiu desenhadinha já assim, ó. Ó. Essa daqui, ó. Se vocês verem comigo, ó. Ela está assim, desenhadinha, né? Porque... Mas ela é redonda. Aí você vai colocar aqui, vai assentar ela. Aí você segura de um lado aqui, que já está sentado. Vem com ela aqui, ó. Ó. É meio chatinha, tá? Aí você posiciona ela de um lado. Senta ela. Na peça. Vai cagar um pouco o dedo? Vai. Mas não tem problema não, tá? Vai cair os teus dedos também. Senta ela lá. Porque depois que você sentar ela lá no motor, aí já era. Ó. Aqui, ó. Já ficou top. O que nós vamos fazer agora? Passa uma camadinha de cola aqui também, ó. Para quando você encostar ela no motor, ela não ter nenhum tipo de vazamento, beleza? Eu vou pausar aqui para não estender. Ó. Como o meu vazamento, ele passava por essa parte aqui, ó. Eu coloquei onde vai o parafuso e um pouquinho de excesso mais por cima aqui. Agora aqui não tem segredo. Você vai vir na peça aqui, pega os parafusinhos, passa um, passa o outro, passa o outro parafuso. Conforme tá aqui. E agora você pré-encaixa ela lá no seu devido lugar. Ó. Encaixou um. Enroscou um pouco o outro, ó. Só para segurar, tá ligado? Agora você pega a chavezinha. Ó. Coloca. Eu não tenho torquímetro, tá? Ó. Dá uma apertadinha. Vamos vindo aqui, ó. Lembrando. Não é para arregaçar a peça, tá? E, ó. E dando uma apertadinha aqui. Ó. Quando ela deu uma apertadinha aqui, eu não vou machucar a mão molenga. Ó. Tá vendo? O que que eu faço, galera? Eu, eu, eu. Ó. Encaixei aqui, ó. Um, dois. Fechou. Mesma coisa para lá de cá. Ó. Encaixou aqui. Um, dois. Aqui também. Ó. Tem que ser desse lado. Tem que ser do lado ali, tá? Ó. Um, dois. Tá? Agora deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês aqui. Ó. Vai sair um pouquinho de cola para fora aqui. Ó. Só faz isso aqui, ó. Ó. Pronto. Passa ao redor aqui, ó. Você vem desse lado aqui também, ó. Passando com o dedo assim, ó. Ó. Por aqui. Por aqui. Aí pronto, galera. Não tem muito que... Segredo, sabe? Colocou. Tá vedadinho. Tá bonitinho. Ah, era. Aí. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Olha lá. Aí. Ficou bem vedado, tá? Aí, ó. E agora... Cor e lenha na motoque. Bom apesar do videozinho rápido aí para vocês. Beleza? Caiu de paraquedas aí, se inscreve. Segue, compartilha. Dê o teu like. Comenta o vídeo aí. Que é nós tudo junto e misturado rumo a 10k. Beleza? Tanto no TikTok, quanto no YouTube, onde for. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Qualquer dúvida, desce o comentário. Que é nós junto e misturado. Lá no Rodapé tem a minha lojinha virtual lá. A costa associada a Chupi. Tá bom? Ganha uma comissãozinha quando tu compra pelo meu link. Passa lá. Tchau.